Música Foi um resultado que até eu não esperava. Durante a graduação eu me dediquei a pesquisa, a desenvolvimento, para poder, nesse momento, eu já ter bons resultados. E aí foi uma alegria muito grande, tanto para mim, quanto para minha família e para meus professores. A SES me proporcionou uma base muito boa e desde o primeiro período eles estavam lá com a gente, fazendo pesquisa, colocando a gente grupo de pesquisa, fazendo teste, que a SES nos deu essa base. Sem a SES não seria nada. Música De fato, a colação de grau para muitos é o encerramento da formação. E, na verdade, isso não ocorre, porque a colação de grau de um curso de graduação é apenas o momento em que termina uma fase, é verdade, mas se iniciam várias outras. E são muitos os alunos que já partem daqui diretamente para iniciarem seus mestrados. Alguns já saltam direto para o doutorado. Isso porque a formação que nós ofertamos aqui na SES Unita propicia que muitos deles já iniciem uma carreira de formação acadêmica, já os preparando para a carreira universitária e a formação de novos profissionais. para além de formar para o mercado, formamos também para que novas gerações se sintam estimuladas a continuarem a sua carreira no ambiente universitário e no ambiente acadêmico. Música Música